Muito boa noite para vocês, hoje é dia 27 de novembro, a gente está começando o episódio número 52 do Melhor do Mundo X aqui no Brasil e direto aqui de São Paulo, da Vila Madalena em São Paulo e hoje nós vamos bater um papo com três convidados que estão aqui, excepcionalmente três convidados hoje no programa, a ideia é falar um pouco sobre, acho que o mundo que a gente está vivendo, essa história das redes, de comunidades, que eu acho que está muito ligado aos temas que os nossos convidados têm tratado e sem mais delongas eu queria trazê-los aqui, eu estou aqui em primeira mão, breaking news, o Sérgio está aqui comigo e não está entrando por vídeo hoje, né Sérgio? Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, cara, seja muito bem-vindo. Obrigado, é bom estar aqui ao vivo. Finalmente, meu, você está aqui com a gente. Boa noite, boa noite pessoal, está me assistindo em casa ao vivo dessa vez, né? É verdade, cara, o Sérgio está toda semana aqui, sempre trazendo alguma novidade e tal e hoje está em São Paulo, o que você veio fazer em São Paulo, cara? Eu vim para ajudar na equipe do TEDx Vila Madá, que acontece agora quinta-feira, aqui no Teatro da Vila, aqui na Vila Madalena e estou aqui a semana toda. Eu vim para o workshop dos organizadores no sábado e vou ficar até sexta-feira para ajudar a coordenar a gestão de conteúdo da fanpage e algumas coisinhas mais. Thank you very much, my friend. Obrigado pelo convite. É, eu que agradeço você estar aqui. Nós tivemos um workshop dos organizadores do Brasil inteiro, tiveram 25, se eu não me engano, organizers reunidos aqui no final de semana e foi legal, né? Foi muito bom. Um monte de louco junto. Já saíram algumas ideias, a gente já tem até uma playlist lá das TEDx Talks brasileiras que a gente vai criar no YouTube. Já começamos a adicionar algumas lá no site e a gente quer construir um canal mais fácil para as pessoas acessarem os vídeos e compartilharem. Muito legal. É uma das coisas que surgiram no workshop. É, como sempre, a gente tem muitas pessoas legais. Está aqui também o Reinaldo conosco, está aqui do nosso lado. Tudo bom, Reinaldo? Tudo bem. Seja bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite. É um prazer ter você aqui. Muito trânsito lá fora? Não, eu vim andando, trabalho aqui do lado. Você está aqui perto, né? Está bem tranquilo e não sei, cheguei aqui agora, vamos ver o que vai dar, né? É, respira fundo aí. Eu não sei o que vai dar com vocês aqui, né? Porque além de vocês, a gente está com o Renê aqui, à distância. Está bom, Renê? Cara bárbaro, um prazer estar aqui. Uma honra. Está o Renê aqui com a gente, então, também, à distância via Skype. E, olha, eu queria começar essa nossa conversa, eu vou jogar lá para o Renê. Eu queria perguntar para vocês, o que está acontecendo no mundo hoje, né? Vocês que são os caras vividos, né? O que está acontecendo no mundo hoje, assim? Vocês falam muito nas palestras de vocês sobre colaboração, conexão, propósito, enfim, várias coisas que estão sendo tocadas nas apresentações de vocês. O que está acontecendo no mundo hoje, cara? Que cenário é esse que a gente está vivendo hoje? Posso começar? Deve. Eu queria estar muito presencialmente aí com vocês. Estou falando aqui direto da agência da Cubo. É curioso porque o título que foi escolhido para essa conversa aqui, que é Conectar para Mudar, para mim, ele, acho que ele tem a ver com essa tua pergunta inicial por duas razões. Primeiro, pelo verbo mudar, porque eu acho que tem uma certa, percebe uma certa atmosfera de ansiedade por algum tipo de mudança. Eu sinto um desgaste com velhas fórmulas, etc. E tem essa questão do Conectar, que aí, para mim, ela tem um sentido meio duplo. A impressão que eu tenho, que é uma impressão inquieta, uma impressão até um pouco angustiada, para ser muito sincero, é que quanto mais as pessoas estão se conectando nas telinhas, nas redezinhas, nas panelinhas, elas estão se desconectando da vida real, dos problemas concretos, do país que elas vivem, do entorno, da cidade, do seu próprio corpo e tal. E é isso que me intriga, porque eu vejo hoje uma oportunidade gigante da gente mudar, mas que tipo de mudança que pessoas que estão desconectadas dos seus afetos, daquilo que elas podem, da sua realidade local, que tipo de mudança que essas pessoas vão ser capazes de efetuar se elas não estão conectadas de uma maneira que eu consideraria, sei lá, mais rica. Pronto, provocação número um. Quem quer falar? Acho que é isso. Você quer falar? Eu concordo muito com o Renê, que tem essa... Mas eu acho que são variações, né? Acho que a gente enfrenta alguns movimentos sociais das pessoas que têm essa desconexão do lado pessoal, do lado humano, mas eu acho que quando isso é muito exacerbado, a curva vai muito lá para cima, a gente tem algumas pessoas que já começam a identificar a falta que esse tipo de conexão faz já cria um movimento contrário para que isso volte de alguma forma. Então, eu concordo com esse lado de que as pessoas estão se desconectando de algumas coisas importantes, mas também eu acho que tem um outro lado que tem um movimento contrário, que as pessoas estão percebendo a importância dessas conexões humanas, não só virtuais. E a gente identifica alguns movimentos, às vezes, até na internet, desconecte-se, vá procurar outras formas de atividade, de conexões, que eu acho interessante observar. Eu não consigo fazer uma análise muito objetiva ainda de onde nós estamos, mas como eu trabalho diretamente com conexões, com redes, a gente fica identificando esses movimentos de vai e volta dessas curvas que ficam inconstantes o tempo inteiro. Então, eu acho que tem esse lado ruim, mas também tem um lado bom. As pessoas ficam meio que tentando se encontrar, tentando achar um equilíbrio. Quer falar, Renan? Conseguiu respirar, Jorge? Não, essa pergunta traz uma complexidade que é acima do que eu posso falar, o que está acontecendo com o mundo. Acho que é uma... Todo mundo se pergunta isso, e a gente está buscando essa resposta, mas acho que a gente traz um elemento para encontrar essa resposta que pode ser um elemento extremamente falso, de repente. Estou falando uma palavra um pouco mais forte, que a gente foi acostumado a olhar o mundo como uma coisa só. A pergunta que eu faço é de que mundo a gente está falando. Muito bem. E eu acho que a gente tem que pensar a questão do... Como diz o Milton Santos, o mundo é de onde você vê, de onde você está. Acho que o homem está muito desenraizado nesse sentido e está meio desbussolado, como eu costumo falar. Ele está meio querendo buscar alguma coisa e saber direito o que é. Está nesse nomadismo parado. Está rodando o mundo sem sair do lugar. E eu acho que a gente também está no momento agora de encarar a possibilidade que as redes trazem de você sair do conceito do mainstream, de que existe apenas um mundo. Você sabe muito mais do que está acontecendo na faixa de Gaza, não sabe o que está acontecendo na Vila Madalena. Você é mal informado do que está acontecendo na sua redondeza. E você é bombardeado o problema dos outros, que não são os seus. E aí você começa a viver uma perspectiva de medo. E o que ele realmente amedronta, você não está corrigindo, que são as coisas ali no seu entorno, que é a relação com a sua mulher, com os seus filhos, com a sua família. Com os seus vizinhos. Com os seus sócios, com as pessoas que trabalham com você. Com o que você está fazendo no dia a dia. O estado de presença. E eu costumo falar muito isso. Eu estava discutindo hoje, inclusive, com a nossa equipe lá, de estando sobre isso. Não existe um futuro sem presente, entendeu? Eu acho que o futuro vai ser construído com presentes mais verdadeiros, dia a dia mais verdadeiros, entendendo o que está acontecendo. Eu acho que a gente quebrar essa visão de se preocupar com o mundo, de se olhar mais, que mundo você está. Eu, particularmente, sofri durante muito tempo dessa atemporalidade, que muitas vezes as pessoas pensam, mas, pô, você está adiantado no seu tempo. Não, você tem que encontrar o seu mundo nesse processo. Existem conexões com pessoas que estão pensando mais ou menos como você está. Talvez sejam menos pessoas, talvez você seja menos compreendido, talvez você tenha que revisitar um pouco as suas relações, talvez você tenha que reconstruir a forma como lhe foi apresentado o seu mundo. Então, exige uma atitude hoje para encontrar o seu mundo muito diferente, né? De não encarar o que lhe era apresentado como uma verdade absoluta, mas ter coragem de, acima de tudo, de encarar o que lhe faz sentido, né? Eu acho que a crise hoje é de sentido, né? As pessoas estão vivendo, vivendo sem sentido. E eu acho que a oportunidade agora é muito grande, porque eu tenho analisado muito sobre isso. O que realmente vai vingar ainda são coisas pequenas. Essa é uma das coisas que eu acredito. As coisas que... Pequenas? Pequenas em termos de dimensão. Poucas pessoas ouviram falar, é uma coisa que ainda está se articulando. Tudo que hoje é muito grandioso, que todo mundo conhece, hoje o que já ganhou uma escala, vamos pensar assim, é porque está ancorado em alguns modelos antigos. Muito bem. Porque o novo ainda não conseguiu escala. E que escala é essa do novo? Que tipo de ressonância vai ser essa? Então, são essas coisas que eu estou atento. É nisso que eu trabalho, para ter também paciência um pouco nessa questão, dessa consciência que a gente tem que ter, que é uma das crenças, talvez uma das poucas coisas que eu realmente acredite agora, é que a gente está na mudança de era. Essa inquietação é a mudança de era, onde todos nós que estamos aqui escutando, que estamos conversando, que estamos tentando tatear esse novo, nunca vivemos uma mudança de era, de fato. É um momento único na nossa história e que vários padrões se modificam. Tem aquele paradoxo de Grammich, uma velha ordem agoniza, enquanto a velha ordem parece não ser capaz de nascer, a transição. E eu acho que a gente está acreditando muito numa mudança, numa evolução da forma como a gente está acostumado. Eu acho que a gente tem que aprender a entender rupturas. A gente tem que voltar a entender palavras como radicalidade, a gente tem medo dessa palavra de radicalidade como uma questão ligada à raiz. Hoje está tudo muito telúrico. Ou é a galera extremamente pessimista, hoje são os vendedores de sonhos, que estão faltando um certo senso de presença. Um certo senso de presença, de... Sim, e aí o que é que está fazendo? Hoje as redes sociais, todo mundo ou vende sonho ou vende de... Coisa ruim. E é o flaflu que eu chamo. O nosso país está muito nisso. Esquerda ou é direita? A gente discute essas questões ainda. Quando, na verdade, tem uma frente que precisa ser desenvolvida. Estou vivendo uma experiência aqui na Vila Madalena. Eu queria relatar para vocês e, obviamente, instigar vocês a comentarem. Eu vivo... Eu vivi aqui... Eu estou aqui há, sei lá, uns 4, 5 anos na Vila, morando aqui, né? E vivia num apartamento, num prédio de apartamento aqui na Girassol, que eu mal conhecia os meus vizinhos, como acho que a maioria das pessoas que vivem em apartamento, que quando consegue encontrar os vizinhos coletivamente é na reunião de condomínio, que é uma quebração de pau desgraçada e que ninguém se relaciona direito ali, muito pelo contrário. Recentemente, há um ano atrás, eu mudei para uma casa perto da Praça das Corujas, que é uma praça que fica ali na... na rua, perto da Natingui, ali, para quem conhece a vila. E, por incrível que pareça, em menos de uma semana eu conheci todos os meus vizinhos, porque a grande maioria deles veio conversar comigo, me cumprimentar. Eu fiquei, obviamente, assustadíssimo com isso, porque eu achei que era uma coisa completamente alienígena, na sociedade de hoje. Comecei a me relacionar com eles, então eu conheço a maioria das pessoas que moram na rua. E, por incrível que pareça, encontrei uma praça, que é uma praça pequena, que fica a 50 metros da minha casa, que é muito habitada pela comunidade. É onde tem uma horta comunitária, tem vários movimentos lá de... Esse final de semana, domingo passado, teve um piquenique comunitário, com uma banda tocando, organizada pelos moradores. Certo? E eu encontro isso toda semana na praça. Faço parte de algum desses movimentos toda semana na praça. O nosso evento de TEDx, nós fizemos o almoço, foi na praça, fizemos um piquenique na praça, enfim. Ok. Esse é um cenário que está diariamente na minha vida ali. Toda vez que eu vou para o computador, 8 horas da noite, 9 horas da noite, eu encontro um outro cenário no Facebook, que me parece que é o horário nobre, o novo horário nobre de alguma parte da população. Tá certo? O nego colocando ali, como se fosse uma praça mesmo, o nego colocando ali várias coisas, gente se encontrando e se desencontrando muito rapidamente, e que me dá uma sensação de uma praça. Diferente, obviamente, características muito diferentes da característica que eu vejo na praça das corujas, por exemplo. Talvez com um perfil onde as pessoas colocam coisas mais, vamos dizer, trabalhadas do que se mostram de uma forma mais nua, como a gente vê na praça. Porque na praça, você vai lá andar de manhã, está todo mundo com cara de sono, levando o cachorro para passear na braça. No Facebook, não tem ninguém com cara de sono. Os caras... Que dois mundos que são esses? São dois mundos, parecem duas sociedades distintas. Posso conectar isso? Deve. Posso conectar isso, Maurício? Deve. Eu acho que uma das invenções mais decisivas que praticamente constituem, inventam a humanidade, é a cidade. A gente inventou a cidade há uns 10 mil anos atrás, diversos formatos de cidade, tanto que alguns conceitos como nação, é um conceito relativamente novo, na verdade, eu acho uma porcaria, podia acabar, podia voltar. Por mim, eu acho que o futuro são cidades, são grandes cidades. Mas eu acho que, à medida que as cidades... As cidades sempre permitiram algumas coisas que não havia antes. Permite que você se reinvente, permite novos encontros, permite que você se especialize, permite que você... uma série de coisas que as cidades foram promovendo, mas as cidades tomaram rumos ruins. A gente tem hoje cidades que são mais saudáveis, que propiciam mais dignidade, por isso que o que você gosta de ir para Nova York? Para andar a pé, para você ver as pessoas na rua. Tem cidades que tomaram rumos ruins, tem projetos habitacionais que tinham lá ideias maravilhosas do Le Corbusier, seja lá que for, e que desandaram completamente. Então, tem aí... Eu acho que tanto a sua praça das Corujas, quanto essa nova praça, essa nova Ágora, que é a Ágora Online, eu tento sempre encarar do mesmo ponto de vista urbanístico, por assim dizer. Sendo que... Eu gosto de pensar dessa maneira, porque eu acho que alguns conceitos que a gente poderia aplicar de urbanismo, de uma vida saudável, de encontros de pessoas, de segurança, etc. Talvez a gente consiga transpor isso de uma certa maneira para o ambiente online. Eu sempre gostei de pensar dessa forma. Existem ambientes online que propiciam um tipo de interação. O Facebook, para mim, parece um shopping em Guatemi perpétuo, enquanto o Orkut parecia o piscinão de ramos perpétuo. Eles têm um equivalente aí entre os ambientes. Mas o que eu acho, que é isso que você está comentando, eu também moro numa rua de um quarteirão. Eu moro num apartamento que é praticamente térreo, é uma rua de um quarteirão. Eu conheço os porteiros, eu conheço todo mundo da rua, eu cruzo as pessoas. E nessas horas eu percebo que um aspecto fundamental do meu equilíbrio pessoal, do meu afeto, da minha sensação de pertencimento, está nesses encontros casuais, ilegais e bacanas que o ambiente proporciona. E acho que as experiências recentes mais memoráveis que eu tenho é de andar em cidades deliciosas, explorando ambientes novos e tal. E às vezes eu percebo que nessa nova praça, nessa nova praça Facebook e tal, isso propicia alguns tipos de interação, mas que eu ainda acho que a gente às oito da noite devia desligar esse troço, como a gente devia desligar mais a TV e tal. E, pô, descer para a rua, entendeu? Descer para se expor um pouco mais, falar com o seu parceiro do lado. Você ficar às oito da noite, no horário nobre, olhando para uma tela, em vez de estar com o teu parceiro, com o teu filho, namorando, trepando, o que for, eu acho que é um certo empobrecimento da experiência humana. Meu ponto. Quer comentar? Eu quero. Eu acho que a gente está num momento de experimentar ao máximo essas novas possibilidades de conexões, de relações. Então, a gente, as pessoas estão experimentando muito até chegar num nível que as pessoas param e falam assim, não, eu preciso de alguma coisa diferente ou voltar a algum comportamento antigo, que é sair de conversar com as pessoas. Eu acho positivo a gente estar nessa fase de experimentação, de testar novos formatos de interação, mas eu acho também importante todo mundo parar e analisar esse momento e analisar as suas verdadeiras necessidades. Porque eu acho que a gente fica tão nesse automático de, ah, tem rede social, vou entrar aqui, tem esse movimento virtual, vou entrar aqui. A gente para para olhar para dentro e se perguntar, por exemplo, do que eu preciso realmente? Eu preciso dessas conexões intensas, virtuais? E o que está me fazendo falta? A gente para de prestar atenção no que está fazendo falta para a gente e para de ouvir e fique no automático. Eu não acho negativo, mas eu acho que é necessário um esforço maior para ter essa análise do que a gente precisa realmente. E eu acho que a gente vai acabar resgatando algumas coisas de antes, dos tempos dos nossos avós, que é sair na rua, que é conversar com as pessoas, que quem conseguir identificar isso vai talvez construir um equilíbrio entre a vida virtual e a vida pessoal, real, um equilíbrio saudável, uma coisa que as duas coisas vão conseguir conviver de uma forma tranquila. Essa é a minha opinião. Eu me esforço muito de tentar identificar isso no meu dia a dia. Se eu estiver muito conectado, eu trabalho muito com o Facebook, com redes, mas chega um momento, fim de semana, por exemplo, eu não consigo abrir o computador. Às vezes, eu preciso ir para a rua, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso visitar um museu. Eu preciso fazer esse esforço pessoal e interno de olhar para dentro, o que eu preciso? Isso aqui não está me fazendo bem durante todos os dias da semana, então eu preciso de um alívio e tentar identificar isso ao máximo, cada vez mais. Eu acho que é difícil, é complicado, porque às vezes é um turbilhão que você entra, é um furacão virtual que você não consegue sair, mas a gente tem que fazer esse esforço para conseguir gerar esse equilíbrio, porque a solução não está só no virtual e a solução também não está só no analógico, no olho no olho. Eu acho que a gente tem que se esforçar mesmo, olhar para dentro, se perguntar as coisas, as pessoas têm muito medo de olhar para dentro, de querer se questionar. Eu acho que isso... Conversar com elas mesmas. Conversar com elas mesmas, porque a gente entra em contato com verdades e coisas que a gente não quer entrar. Mas eu acho isso importante, eu tento fazer isso muito, de não me deixar me envolver por turbilhões e movimentos que me tirem essa energia, eu preciso de um equilíbrio e eu me forço a isso. Quer falar? Vamos lá. Essa questão da... Me veio um questionamento com relação a esse turbilhão que estamos vivendo, cidade, homem, sobrevivência, entendeu? As cidades... Se pensarmos mais no Brasil, é bom a gente idealizar Nova York, idealizar o quê? Se pensar nas cidades brasileiras, vamos pensar nas grandes capitais brasileiras, todas estão vivendo um caos sem precedente. Total, né? E a gente hoje acaba virando refém de pouquíssimas possibilidades de espaço onde você consegue exercer a sua atividade intelectual, profissional com mais liberdade e com mais instigação. Vamos pensar assim. Tem muito poucos espaços brasileiros que foram propícios para isso. De novo, a história do FlaFlo tem três ou quatro lugares você consegue fazer o resto. Praticamente aquilo ali, aquilo ali, está tudo certo, entendeu? E eu fico com a sensação de vez em quando que a gente... Duas sensações. A gente está no bang-bang, que vai acabar todo mundo muito mal, ou nós somos bois de piranha dessa transição, entendeu? De gerar essa consciência de vetores de uma mudança que vão se sacrificar muito para fazer essa mudança, mas talvez não consigam chegar no outro lado porque as piranhas vão detonar eles até, mas vai fazer com que as coisas se passem. Então, são dois cenários que eu não gosto de pensar nenhum dos dois. São boas. Eu resisto para todos os dois, mas fica difícil de pensar de uma forma diferente se a gente colocar um outro componente dentro da dinâmica da cidade, do caos da cidade, que é a luta pela sobrevivência. As cidades hoje são espaços extremamente inóspitos, cidades brasileiras principalmente, recheadas de uma proposição de modelo que é a reinvenção do século XX em pleno século XXI, onde você tem políticas e comportamentos da sociedade com relação ao seu funcionamento e à existência do seu dia a dia. Isso está ligado muito também em todo mundo que está na grande cidade que está sempre correndo atrás do trabalho, entendeu? A gente reinventar, essa para mim é a grande, é por isso que eu acordo de manhã, de reinventar a forma como a gente trabalha, como a gente gera força econômica para os indivíduos para que eles possam sobreviver de uma forma diferente, inclusive abrir mão, talvez, de viver nos grandes centros para poder estar no mundo de uma forma produtiva sem precisar estar nesses grandes centros. E eu acho que esse é um dos caminhos possíveis que eu acredito, que é utilizar a força das redes, da tecnologia, como espaço de circulação de trabalho e criação de valor econômico para que você possa trabalhar dessa forma e viver dignamente dessa forma. E quando você fala de redes, o componente digital é fundamental, porque aí você consegue conectar realmente as pessoas e fazer as ideias circularem. É, e se a gente parar para pensar, é o que eu... A gente é muito carente de sentido, eu volto a dizer o que estava falando lá atrás do mundo, eu acho que a gente vê todas essas macro tendências e às vezes eu fico pensando ou a gente é muito imbecil, ou a gente é muito burro. Porque a gente está vendo todos os grandes... Espera aí que eu vou dizer, mas a gente tem que... Eu vou trazer, porque se você parar para pensar o seguinte, então está tudo sendo colocado. O mundo está assim, olha o que está acontecendo, e o que a gente está fazendo de verdade? Essa... E eu vejo, eu acho que tem movimentos de propagação, todas essas coisas, mas eu acho que a gente tem que encarar, por exemplo, isso do ponto de vista inclusive matemático. Eu acho que a gente está esperando piorar muito aquela... Tem uma frase que estava até no livro do Ricardo Abramalvaic, ele fala a história do sapo e do escorpião, você sabe da história? Conta ela. O sapo e o escorpião, ele precisava passar... O escorpião passava de um lado para o outro do rio, aí ele falou, o escorpião não consegue, eu vou pegar o sapo. O sapo vai me dar uma carona, o sapo falou, ele não vai... Não vai conseguir. Estou seguro, porque ele precisa passar para o outro lado. Só que chega no meio do caminho, o escorpião vai lá e mete uma... o ferrão lá e mata o sapo. Mata o sapo. Aí diz o seguinte, eu continuo sendo um escorpião para o sapo, eu fui morrendo os dois, tá? Às vezes eu vejo isso... É sensível. Eu vejo muitas vezes as pessoas chegarem a chegarem assim, você perguntar para a pessoa sofrendo, e por que você está fazendo isso? A pergunta que eu falo, por que você continua fazendo isso? Se você já está bem financeiro, já está equilibrado, você continua fazendo isso? Porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho... Aquela coisa meio mecânica. Aí você pergunta, mas por que você acha que você precisa de tanto, de tão mais do que isso? Qual o custo disso para você? Por que você está aqui? Eu não estou afim de discutir esse tipo de coisa. Você não acha que é uma preguiça que as pessoas têm de querer olhar para dentro? Claro. e enxergar a situação necessidade. Eu tenho um pitaco aqui, eu tenho um pitaco para dar que acho que é o seguinte. Na verdade, a gente se viciou em encarar a nossa época como uma época rápida de mudanças, de novidades sem parar. Mas acho que o que o Pamponet está comentando aqui de uma certa maneira é que existe uma inércia, absolutamente uma sobrevivência gigante e que é muito difícil de você inclusive enxergar porque ela era tão grande, ela é massiva, ela é invisível e essas coisas continuem. Por mais que a gente ache que tem um monte de coisa pipocando, na verdade é capaz de a gente ser massacrado pelo gás de geladeira que abriu um buraco de ozônio sei lá quantos anos atrás. A gente está tão viciado em achar que a inovação, as novidades são transformadoras, muitas vezes não são, porque nem sempre as pessoas querem mudar, nem todo mundo abraça mudança tão facilmente assim. Eu ainda acho que, por exemplo, quando a gente olha para trás e reconhece o renascimento, porque época de ouro. Cara, quem estava vivendo naquela época estava com medo da peste, sei lá. Ninguém naquela época sabia que era o renascimento. Então, é capaz que a gente esteja completamente cego, porque daqui a 100 anos, quando olharem para trás, talvez não lembrem do digital, talvez eles lembrem do plástico, talvez eles lembrem do carro, talvez eles lembrem do concreto. Então, a gente fica tão fissurado nessa espuma, que é a espuma do digital, que é a espuma da disrupção, da inovação, quando a gente não percebe que, sobretudo no Brasil, o Brasil foi o último país a abolir escravatura, o país é onde o passado não passa, como fala o melhor. Você tem uma sobrevivência dos sarneis da vida, essas coisas, elas têm uma resiliência absolutamente brutal. Mesmo quando a gente incorpora a tecnologia de ponta, a gente continua sem perceber, prolongando modelos muito antigos, que acho que um pouco o Pomponente comentou. então, eu acho que tem até um pouco, já é um pouco hora da gente questionar se realmente a gente está nessa época de mudanças fervilhantes, de coisas pipocantes. Pô, só mudou o modelo de telefone, só mudou o modelo de iPad. Na verdade, as grandes questões, talvez a gente esteja comendo bola, talvez as grandes questões, capaz de a gente estar sentado em cima de questões que têm 50, 100 anos, que a gente não resolveu bem até hoje. Só para a gente pontuar um pouco essa desculpa que a gente sempre tem de achar que essa é uma época muito rápida de coisas acontecendo fervilhantes. Pelo menos é uma coisa que me encana. O Edgar Gouveia Júnior esteve aqui esses dias, em outra série que a gente está discutindo aqui, Educação Livre, ele falou um negócio que me impactou muito, e eu trago para vocês, que as pessoas se mobilizam muito nas tragédias, nos momentos de dor, que é um pouco o que você está trazendo. Mas ele disse que existe um outro, aí ele estava falando de gincana, o que é uma gincana, e a gincana cria também mobilização, só que sem dor, com alegria. Será que a gente não está faltando um pouco de criatividade para a gente mobilizar essa força de mutação, de ação que você colocou nas pessoas com alegria, ao invés de esperar aumentar 5 graus no planeta, na temperatura do planeta, começar a ter enchente, tsunami, para todo lado e a gente se mobilizar? Será que a gente não está sendo... Talvez, é um bom ponto. Eu acho que esse é um dos poucos caminhos possíveis. Eu concordo também bastante com o Edgar, meu amigo, eu acho que ele pensa divinamente bem. E, do ponto de vista brasileiro, você pode olhar, o brasileiro, ele se movimenta em duas direções, na dor e na farra. Ou seja, você consegue atrair as pessoas na dor e na farra. É verdade. No fazer, na concretude, não é coisa muito brasileira. Não. E é característica cultural. A gente consegue mobilizar um carnaval, fazer uma escola de samba, mas a gente não consegue tirar o Sarney. Não adianta, você não vai trazer as pessoas para tirar o Sarney. Não vai. Por mais que isso faça mal o Brasil, não adianta, você não vai discutir esse tipo de coisa. Então, eu acho que o caminho da alegria é um caminho possível, mas que também amedronta. Tem muita gente que tem medo da alegria. É verdade. Eu estava discutindo com um amigo meu inglês outro dia, eu fui para um trabalho lá durante a Olimpíada, e eu estava discutindo com ele, pô, Nigel, coisa que já, por ter vivido, moro relacionado muito lá, eu falei, eu achei uma coisa tão esquisita na Inglaterra, parece que as pessoas hoje têm até medo de se mostrar alegre, porque isso pode confrontar a tristeza do outro. Olha só, cara. Fala sério. Tá? Ou seja, pô, por que você está com essa alegria toda? Eu estou aqui me dando mal, entendeu? Eu tenho que andar de carro blindado. Eu me senti disso. É sério. Meus amigos, aquela cisudez, você vai hoje, você tem, as pessoas confundem a alegria com a falta de seriedade no trato das coisas que são importantes na vida. Eu acho que você vê, por que o histórico de foco que você tem aquela cisudez? Você vai num negócio e parece que você está em 1500. Para que precisa trabalhar a lei de uma hora dessa forma? Para que um banco precisa dessa forma? Tem que vender essa cisudez, tem que vender esse falso moralismo muitas vezes. Eu acho que isso, uma coisa que precisa ser pensada, isso vai contaminando a forma certa de fazer para atingir o sucesso. Tem que ser uma coisa, você tem que franzir o senho, as pessoas só acreditam nisso. Tá indo gravar. As pessoas vão acreditar mais na alegria. Eu acho que essa é uma questão dificílima, porque as pessoas acreditam na alegria quando as coisas não são, também as coisas que não são tão sérias. E aí, na alegria, é a questão da gincana. Um ponto interessante, você falou de um inglês. Você falou de um inglês. Eu acabei de ouvir um debate da RSA.org, que é mais ou menos parecido com o TED, em que os ingleses estavam pirando. Como é que eles conseguiram, numa época tão depressiva, tão difícil, fazer a Olimpíada? Ou seja, os próprios ingleses estavam surpresos de ter conseguido uma mobilização tão efetiva, tão voluntária, tão espontânea, que o resultado tomou na própria Inglaterra. Olha que coisa, Maruco. Porque acho que tem um contexto que não é só brasileiro, a gente está com um contexto de grandes problemas que deveriam requerer uma liderança forte, mas esse é um mundo em que não há mais lideranças fortes. Então, como é que você resolve grandes problemas de uma maneira que está fragmentada? Eu acho que esse é um desafio que é nosso, é inglês, é americano, é global. Acho que esse é um problema interessante. Pode passar pela alegria, pode passar pelo nacionalismo, pode passar por uma celebração como foi a Olimpíada. Eu não sei, eu sei que a Olimpíada funcionou, pelo menos lá. Deixa eu dizer duas coisas, Rela. Tem uma coisa interessante que me chamou a atenção na Olimpíada que tem a ver com alegria, que é um momento marcante, que teve alguns eventos na Olimpíada que fizeram com que a alegria contagiasse. Você se lembra daquele momento que tinha aquela, uma ciclista que ganhou uma equipe de ciclismo, tinha uma mulher que tinha ficado de uma doença, ela perdeu os cabelos, e ela ganhou a medalha de ouro. Eles começaram a cantar Rei de Udia, o Paul McCartney estava na arquibancada, foi logo no início. Aquilo irradiou para a Inglaterra, um senso de pertencimento, um senso de falar que nós podemos. E foi um conceito de alegria muito forte. A gente depois não entende porque a gente se contagia, mas é uma energia que conecta muito forte. Eu acho que esse é um aspecto. Por outro lado, também a gente tem, de novo voltando à questão do mundo, a gente estava falando do mundo. Que mundo a gente vive no Brasil? Não adianta a gente achar que a gente vive lá em Inglaterra. A gente tem problemas tão sérios ainda que precisam ser resolvidos, problemas básicos, para a gente poder chegar nesse nível de tenacidade, ou seja, tenacidade social, o mínimo de tenacidade social, o mínimo de capital social, que é o que você está construindo na Praça da Coruja, que consegue ter lá um capital social, ou seja, ter uma tenacidade, se gerar alegria. Também um dos fatores do FIB lá que as pessoas falam é justamente essa questão da tenacidade comunitária, que essa tenacidade comunitária é uma coisa importante, que no Brasil é muito fraco. Fraquíssimo. Isso gera um nível de insegurança e de embriaguez na dor e nos extremos. E aí, tem um aspecto importante que a gente tem que pontuar com relação ao Brasil, por mais que a gente ache que as questões são assim, então realmente elas estão se desenhando dessa forma, de uma liderança mais fragmentada. Mas você vê o grande poder do ponto de vista hoje que representa um volume muito grande de grana. Eu vi outro dia, o cara foi me entrevistar, falar sobre investimento de impacto, eu falei, pô, essa coisa é uma grande tendência no Brasil. Eu falei, você acha mesmo que é uma grande tendência? Vamos olhar matematicamente isso. Quanto o BNDES colocou na velha economia, quanto ele está colocando na nova? Enquanto você fala que alguém conseguiu depois de grandes esforços montar um fundo de 10 milhões de reais, numa canetada, o BNDES está botando 22 bi na Belo Monte, está botando um bi em uma fábrica que não precisa, mais um bi lá. Ou seja, o nível de contaminação de força para deixar tudo do jeito que está é uma coisa que a gente tem que ter consciência para a gente poder negociar de uma forma diferente. Eu acho que a gente, a liderança hoje, seja pulverizada, seja o que for, tem que aprender a quantificar as coisas para pulverizar, porque o velho mundo tem que ter uma transição, tem que falar, isso é o que você está falando, você está falando de 0.00001. Você achar que 0.00001 vai ganhar de 100%, é muito difícil. Não é toda hora que Davi ganha de Golias, entendeu? Golias tem ganho mais de Davi do que na prática, então a gente tem que olhar isso um pouco que a negociação está em jogo. E aí eu volto a colocar muito fortemente sobre essa... Nós estamos anestesiados do ponto de vista de momento do Brasil, na minha opinião, e a gente está e tem um Brasil novo surgindo que é genial, mas que não está conectado com nada disso que está aí. que eu concordo com o que o Herê estava falando anteriormente de a gente achar inovação, inovação, está realmente acontecendo, a gente está ainda rodando lâmpada em cima de coisas que são do século passado que até hoje a gente não resolveu e que a gente precisa encarar de uma forma... A gente está crescendo, por exemplo, exemplo clássico, o Air Fair State está em crise no mundo todo, a gente está crescendo no nosso Estado. hoje você fala, tudo bem, o mundo dos jovens está aí, mas está todo mundo querendo fazer concurso público, não para transformar o Estado, mas para ter menos trabalho. Então são algumas questões que estão... Eu estava em Salvador esse fim de semana na minha cidade, estava parado porque tinha milhares de concursos públicos rodando na cidade. Todo mundo atrás de um emprego, que é uma coisa que está em crise no mundo hoje. O mundo não consegue sustentar essa dinâmica atrasada, entendeu? Então e aí? Como é que a gente lida com essas questões que são arcaicas, mas que fazem com que a gente não evolua? Eu vejo muitos jovens com uma coisa que eu tenho percebido com 25, com aquela vontade maravilhosa, está certo, de fazer as coisas, mas a partir do momento que começam a vir as coisas, tem filho, tem não sei o que lá, pô, tenho que começar a ganhar dinheiro agora, tenho que voltar para o passado. Aí tem um freio, parece que o sistema freia uma evolução que é uma negociação, eu acho que isso não é negativo, mas a gente tem que perceber que isso está acontecendo, porque se a gente não conhece os limites das coisas, a gente acaba se iludindo e não aprende a negociar. Eu acho que tem uma... tem uma necessidade de renegociar esse status quo que exige uma certa serenidade disso. Porque como eu digo, a alegria, como é que a gente coloca alegria nesse jogo? De uma forma... Como é que você transforma um ambiente como esse num ambiente alegre? Para você ser entendido, você tem que ter esses UD, mas como assim? Como é que você enfrenta? Como é que a gente cria esses ambientes? Como é que a gente interage de uma forma diferente? Então, são perspectivas extremamente interessantes num país que tem ainda superávit de alegria. Eu acho que a gente tem reduzido bastante isso. Mas, sendo um dos poucos lugares do mundo onde a gente já tem um volume absurdamente grande de alegria, é o Brasil. É no Brasil. Então, essa é uma vantagem competitiva, fenomenal, entendeu? Para a gente, em todos os sentidos. Agora, dá para dizer que a gente está começando a ver movimentos de conexão de pessoas, talvez ainda não explicitamente ou não numa escala tão grande, mas conexões de pessoas que estão começando a mudar esse cenário? Porque a gente já começa a ver, dentro das organizações, dentro de áreas de governo, dentro de mesmo sociedade civil, de uma forma geral, mais gente falando e fazendo coisas legais. talvez não com muita mídia, mas tem coisas, né? Eu tenho uma história muito interessante. Eu estava na última Campus Party num debate sobre gamificação. Eu estava entediado até a morte, que era, obviamente, gamificação para vender, sei lá, pirulito. E aí eu falei, olha, tenho certeza que na plateia alguém tem uma história mais legal para contar. E se manifestou um rapaz que é o Daniel, ele trabalha na Previdência, que é um órgão federal, e ele contou que, por algum descuido político lá, esqueceram de nomear algum político incompetente para a Previdência, e acabou assumindo o cargo um cara técnico competente com história de casa e tal. Aí esse cara falou, vamos aproveitar que a gente está só nós aqui, o pessoal que trabalha, e vamos mudar o jogo. Então, o que acontece? Eles gamificaram internamente o funcionamento inteiro da Previdência. Então, eles queriam dashboards, critérios, até maneiras de remuneração, uma zona competindo contra a outra. Então, tinha métricas. Putz, um cara não pode ficar mais do que, não sei quantos minutos na fila, um caso não pode ficar mais do que 15 dias parado. Então, eles inventaram regras do jogo, e aí, em pouquíssimo tempo, em pouquíssimo tempo, essa é uma história que eu estou querendo ver se o Daniel conta publicamente, que merece destaque, isso. Os caras conseguiram de dentro para fora, simplesmente jogando fora uma cultura arcaica e tentando fazer uma cultura um pouco mais moderna de colaboração, de competição saudável, um serviço que impacta a vida de 180 milhões de brasileiros. Então, existem casos, sim. Mas aí tem uma coisa que vocês concordam com isso, mas o cenário, a percepção geral, quando a gente vai em evento, você tem ou gente querendo fazer de conta que é bacana ou a agência querendo fazer de conta que é bacana. Tem uma camada de vapor, uma camada de bobagem e que é muito difícil de você cavar espaço para as histórias que são concretas. Essa história do Daniel na Previdência, eu acho do caralho, porque é uma iniciativa grassroots total, é um serviço público, está impactando a vida da população, está mudando um órgão que não tinha transparência nenhuma. Ou seja, é possível mudar, sim. Então, eu adoraria que um caso desse tivesse mais visibilidade. René, gincanaram a Previdência, que foi pegando o cúmulo do... Gincanaram. Gincanaram, né? Gincanaram a Previdência. Aí deu... Gincanaram. Deu jogo. Aí deu jogo. Aí, cara, gamificaram a Previdência, está indo bem. É aí que eu fico brincando para pegar aquela história da gincana e da alegria. Gincanaram a Previdência. É, isso mesmo. É, isso mesmo. Só o... É, mas a gente começa a ver, então é isso que eu estou dizendo, a gente começa a ver essas penetrações já em serviços públicos, né? Não, e essas transformações que você falou, que você começa a identificar, a gente... Eu sou de BH, né? Então, a gente criou uma... Ah, você tinha que fazer propaganda aqui de BH. Imagina que um mineiro vai vir aqui e não fazer propaganda de BH, né? A gente tem que falar bem de BH. Não, mas... Agora que eu criei uma empresa muito nova lá, uma empresa que lida com as pessoas diretamente, eu sou da publicidade. Então, eu vim de um momento de criar muito insatisfação com o mercado publicitário e criei essa empresa que a gente lida mais com as pessoas. A gente, às vezes, vai dar palestra em universidade ou em pós-graduação e quando a gente vira, fala assim, ah, eu sou publicitário, meu sócio é designer e a gente não foi para dentro de escritório. A gente conseguiu criar uma alternativa de trabalho que é muito mais satisfatória. Você vê os olhos dos meninos brilharem, isso eu não acredito que existe outro caminho. E a gente começou a identificar, a conhecer muita gente lá, os jovens estão saindo das faculdades, que estão optando por criar as suas próprias possibilidades de trabalho que não entram muito nesse esquema de que eu preciso ganhar dinheiro a qualquer custo, de que eu preciso comprar tal coisa, eu preciso acumular. E eles estão muito mais afins de fazer coisas legais para a cidade, de serem mais criativos, mais artísticos. E isso foi uma grata surpresa para a gente, porque eu não sou exatamente de BH. Então, quando eu cheguei lá, eu não identificava a cidade com um potencial muito grande, eu achava um pouco, nada acontece aqui, mas depois que eu saí de dentro do escritório, fui para a rua lidar com as pessoas que estão começando a movimentar, me deu até um pouco de alívio, de perceber esse movimento ainda pequeno, claro, é uma coisa um pouco reduzida, mas me deu um pouco mais de tranquilidade, que eu vou poder me relacionar profissionalmente com pessoas que pensam parecido comigo, que tem um propósito. E não, eu fico citando muito nas palestras que a gente dá, o Simon Sinek, que deu a palestra no TEDx, que ele fala muito disso, de propósito. A gente não pode ter o lucro como propósito, o lucro é resultado. Se você tiver um propósito, um porquê você faz alguma coisa, você consegue ter pessoas ao seu lado que compram a sua causa e vão com você para poder realizar esse propósito, realizar esse porquê. E a gente começou a identificar isso por lá. Ainda pequeno, mas a gente ficou muito feliz por identificar isso. já que você trouxe, acho que essa é uma veia extremamente interessante questão de encontrar o propósito. Eu concordo que tem uma movimentação aí dessa nova geração que está vindo. A primeira ainda vem muito embutida do que eu não quero mais isso, mas não sei o que eu quero ainda. Tem muita gente buscando ainda o que quer, que faz parte do processo. Tem uma anterior que acho que vai vir melhor estruturada para isso. e essa consciência do propósito é uma coisa de fundamental importância. Você falou de olhar para dentro, e quando a gente começa a falar sobre sevirologia, nada mais é do que isso, é de você aprender a se virar com o que você tem na vida e olhar as suas virtudes. Foi o que você apresentou na tua apresentação. Não tem nada de errado com você. A gente é educado com as nossas deficiências. Tem que melhorar isso porque você não é bom nisso, mas como é que eu posso potencializar o que eu sou bom? Onde é que está a minha força? Você se educar o mais rápido possível para encontrar o seu propósito de vida é o que vai lhe sustentar. E até assumir as deficiências, de não ter vergonha. E encontrar as pessoas para suprir a sua deficiência, começar a se conectar com outras pessoas. Essa é a conexão bacana. É a conexão bacana. E aí o que acontece que eu acho que é interessante é que aí tem uma coisa que eu acho que é importante. Quem trabalha, eu tenho isso como propósito de vida. Encontrei meu propósito que é realmente transformar essa forma como as pessoas trabalham na vida e aprendem. Estou sempre trabalhando nessa esfera e a própria edição não é para isso, de mostrar novos caminhos para que esses agentes livres que estão surgindo agora possam se estruturalizar de uma forma diferente, que eles ganhem força financeira e de pessoas para poderem realizar as suas ideias, seus projetos. É isso que a gente está... É isso que eu acredito que é uma coisa importante. Mas para isso também precisa estar claro, que muitas vezes eu converso com alguns jovens, que ter um propósito é a parte fun da história. É você levantar e cair, mas o caminho é duro. Duríssimo. É complexo. É duro. E não é você, porque eu encontrei um propósito, vai ser divertido. Não, é duro. Talvez seja mais duro ainda, porque as pessoas querem lhe tirar do seu propósito, porque incomoda quando alguém encontrou um propósito. Então você tem que ter muita tranquilidade. e também ouviu a palavra que você estava me falando de resiliência mesmo, porque as pessoas acham que agora aprender tem que ser uma coisa fun. Tem momentos de aprendizagem que é duro. É muito difícil. É duro, tem que encarar, tem coisa que... A gente vai dar essas palestras nas universidades e quando a gente fala que a gente conseguiu criar uma empresa com propósito, a gente está muito mais satisfeito com o trabalho, aí as pessoas acham que é tudo mil maravilhas. E a gente faz questão de falar assim, olha, o primeiro ano da empresa foi horrível. Eu tive crises, eu chorei, achando que eu ia precisar voltar para o mercado publicitário para poder ganhar dinheiro, para poder me sustentar, porque a gente não fazia dinheiro para manter a empresa, para se manter. É muito complicado e surgem tentações. Eu recebi propostas de trabalho enquanto a empresa ainda estava se estruturando, mas é uma questão de autoconhecimento. Eu me forço muito a isso, parece uma besteira, mas eu me forço muito a tentar olhar o que eu realmente quero, o que está me fazendo feliz. Eu estou ali tentando estruturar a minha empresa, está super difícil, está complexo estruturar financeiramente a minha vida, mas é um trabalho que tem um resultado que eu gosto, que o final é uma coisa satisfatória, então eu vou continuar batalhando nisso. E eu vou fazer uma transformação, eu estou dando uma contribuição de alguma forma. A gente quer deixar alguma mudança no nosso meio, a gente quer proporcionar alguma coisa boa e é isso que move a gente. Agora, então vou provocar. Posso dar uma? Claro, claro, claro. Você tocou num puta ponto legal, o que eu acho legal, a besta que é o seguinte, eu acho que o Pomponê tocou nessa história também, que é assim, eu não sei exatamente quando que surgiu essa ditadura do fã, eu tenho que estar feliz agora, se não estiver feliz, eu não estou feliz há 30 segundos, então eu estou desesperado, tem alguma coisa errada, ou então o problema sou eu, porque tem essa coisa da euforia e da felicidade perpétua, e eu não sei de onde isso vem, se é da sociedade de consumo, eu não sei quem foi que inventou essa história do fã. Na verdade, tem um livro muito bacana de um cara chamado Pascal Bruckner, é um francês, Pascal Bruckner, que chama Euforia Perpétua que é em cima disso, mas você tocou num ponto interessante, porque quando os caras ficam pensando nessa felicidade imediata, felicidade a curto prazo, contínua, eu estou feliz, aí eu vou colocar no Facebook sem parar que eu estou feliz, isso é o maior impedimento que você pode ter a fazer alguma coisa do caralho, porque você pega o estilo de óbvio da vida, o cara fez o que fez, porque o cara foi super macho, vai lá ver a história da vida do cara, o cara dormiu no chão, o cara foi catar garrafa, o cara abraçou o diabo, o cara fez... Eu penso numa geração antes dos meus avós, os caras atravessaram de navio, vieram para um continente que eles não tinham ideia, então a gente tem um legado, a gente tem uma herança de guerreiros, de heróis, de gente que fez o que tinha que ser feito, que tinha um senso de propósito e tal, mas eu não sei o que aconteceu, acho que talvez tenha sido uma abundância e essa coisa toda descartável e tal, que fica nessa coisa, ah, não é legal, não é divertido, não está legal, agora eu vou mudar para outra coisa mais legal, e aí você fica girando em falso e não sai do lugar, você não tem culhão para enfrentar o que tem que ser feito, e essa história, você falou, você vai empreender, cara, você vai empurrar piano era um puta tempo, talvez dê certo daqui a três anos, e isso faz parte do jogo, eu ainda acho que essa cultura hoje do fã, esse hedonismo, essa coisa um pouquinho leviana, um pouquinho frívola, é um dos maiores obstáculos que a gente tem para você fazer alguma coisa que conta. E aí, assim, vocês estão reforçando, eu acho que é um pensamento que fica meio enrustido na minha cabeça a todo momento, que é, tá bom, mesmo que o cara dialogue consigo próprio e vá buscar aquilo que é o ideal, alcançar isso dá muito trabalho. E tem que dar, tem que dar, tem que dar. E aí, Renê, eu vejo o seguinte, cara, é percepção pura, mas eu não vejo a resiliência como uma característica muito forte, principalmente da geração que está vindo, porque é uma geração que eu acho que ganhou muitas coisas no mundo, um mundo muito facilitado, talvez, tal, com raras exceções, talvez em algumas classes sociais, onde o cara realmente tem que se ralar para sobreviver, né? Maurício, isso não é rara exceção, são 40 milhões da classe C e D, os caras ficam duas horas no ônibus, esses caras são resilientes para caralho. Para caralho. A gente que é uma minoria que fica no shopping em Guatemi, que fica na Vila Amadá, a gente não é nada, a gente vai ser atropelado por uma geração mais resiliente, espero que sim. Então, eu gosto de ver essa geração nova, que é empreendedora, inclusive, que é batalhadora, que está usando o digital de uma maneira super, super, super mais construtiva do que o pessoal que fica nessa coisa da autoexpressão e do fã. Então, eu não acho que são poucas pessoas, na verdade, são 30, 40 milhões de pessoas e o data popular vive dizendo isso, que é a primeira geração em que os filhos sabem mais do que os pais. Então, eu acho que não é tão minoritário, não. Não. Como é que vocês veem essa situação? Eu corroboro com o que o René está falando, trabalhei muito tempo com esse universo, ainda trabalho, mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma sociedade ainda extremamente mal distribuída do ponto de vista de recursos, tal, e de uma mentalidade extremamente ainda preconceituosa em relação à verdadeira vocação brasileira, entendeu? E isso é um tema que me preocupa e faz com que esses jovens também que viveram numa situação desprivilegiada tenham uma resiliência muito forte, porque a maioria deles são sobreviventes, aprenderam a sobreviver bem na vida. E o que muitas vezes impede uma maior evolução é a visão de um, uma mínima visão de médio e longo prazo, na arquitetura do que você vai fazer, porque eu acho que eles podem ser resilientes de um sistema antigo, isso me preocupa, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você vê celeiros e eu encontro, na minha cabeça que vem milhares de jovens, entendeu? Que eu tenho visto, trabalhando, como diz Sérgio Vaz da Cooperifo, que ele fala uma coisa genial, que ele é um dos caras que tem realmente um propósito, ele fala, guerra tem hora para acabar, luta é para a vida toda, entendeu? Uma figura que tem uma visão de longo prazo e está criando um mega movimento, eu acho que esse é um referencial interessantíssimo de um Brasil novo, que eu sempre gosto de falar. Agora, me preocupa muito essa questão do fã também que o René está falando, essa questão é uma questão extremamente crítica e isso se remete muito ao que eu converso com alguns jovens, eu fico também, eu quando tinha 27 anos de idade, 26, trabalhava duro, eu tinha uma vida extremamente regrada, entendeu? E o que me fez realmente conseguir construir coisas foi foco, tá? Eu acho que essa geração hoje, ela está envolvida, ela tem o tempo dela, 100% do tempo dela, 1% é envolvida em 100 projetos diferentes e a falsa impressão de que está envolvido com um monte de coisa, tá certo? E na realidade está fazendo muito pouco, tá certo? Porque para viver com o propósito, exige um nível de foco fora do comum, porque a mola professora da energia do seu propósito é você mesmo e a falta de foco faz com que você desprende a energia de uma forma imensurável. Então, muitas coisas que não estão acontecendo é essa falsa impressão que é o hype, que é estar em todos os lugares ao mesmo tempo que eu estou participando de tudo. Não adianta participar, tá? É aquela diferença da rede, né? Quem participa e quem interage, que eu costumo dizer, né? Você está interagindo, está gerando ação com o outro ou você está participando? Dá like no Facebook que é fácil. Eu quero levar a bunda na cadeira e lá fazer, tá? Eu acho que essa é a discussão hoje que eu costumo dizer do porco e da galinha, aquela bacon, ovos com bacon, né? Compromisso. A galinha participa e o porco interage. O porco está comprometido. A gente tem uma experiência agora que eu queria retratar com vocês que a gente, desde o início do ano, a gente lançou uma coisa na H1NU que foi bem interessante que era as pessoas interagirem dando um real, viabilizando projetos com base em cliques que valem um real, né? Aí muita gente começou a perguntar, mas por que eu vou dar um real? A pergunta que eu faço é, mas por que você não daria um real? Tá? O que você faz com um real? Como é que você encontra uma coisa na internet que alguém lhe fez, lhe tocou, lhe fez no sentido e você não consegue dar um real? Então, o problema está com você. Você tem que rever os seus valores. O que você valoriza? Você quer transformar o mundo como? Mas isso é cultural, né? Então, mas a gente está na mudança. O chip precisa ser mudado, a cultura. Totalmente. Se você não bate lá na questão, e como é que você vai viver essa questão? Você tem que começar a mudar as atitudes de dia a dia. Claro. Com essas atitudes, pô, o que eu valorizo? Como é que eu viabilizo coisas que não estão sendo viabilizadas? Tá? Você faz. Sérgio faz. René faz. Eu faço. O outro começa a fazer. Uau! Está todo mundo fazendo. Por que eu não estou fazendo? O problema é que quem não está fazendo? Não é só você que está fazendo. A gente tem que começar a criar uma... Questionar. Questionar. Por que você não está fazendo? Ah, pô, você está fazendo que legal. Sair dessa história de mitificar quem está fazendo alguma coisa interessante. Eu saí fora disso. Estou fora dessa história. Faça o seu. Essa é a minha história. Por que você não encontra a sua? Vai lá e faça. Não fique nessa história de se inspirar no que eu faço. procuro a inspiração dentro de você. Essa que é a verdadeira transformação. É isso. E aí você vai me facilitar. Aí você vai facilitar muito o meu trabalho. Você não está fazendo nada do meu trabalho que você está inspirando em mim. Faça o que você está fazendo. Porque aí a gente vai começar a dialogar de uma forma diferente. Você vai deixar de fazer o que você está fazendo e você vai fazer uma outra coisa diferente. Aí o meu trabalho vai ser mais compreendido. Então a gente começa a gerar... E isso tem muito a ver com o que eu venho dizendo bastante com o compromisso que você gera numa ação. E essa brincadeira do um real é uma coisa que está sendo incrível que a gente está começando a pegar de uma forma bem bacana. Porque o cara fala pô, eu dou um real. Um real para o cara e o cara fala pô, o cara está tirando um pouquinho dele que não doeu nada. É um texto de uma passagem de metrô, eu costumo dizer. É meio cafezinho. É uma bala. Não sei das... É uma bala. Então vamos começar a pensar e como é que a gente cria uma revolução com base... O importante é o cara ter uma rede de 5 mil pessoas que faz uma coisa legal tem 5 mil. E aí a gente começa a fazer a micro... As micro ações em rede gerando coisas um pouco mais consistentes do ponto de vista de ação. Porque muitas vezes isso é bloqueado. O espaço onde você realmente pode levantar a banda da cadeira e fazer, ele é limitado hoje. Porque você fala pô, é muito fácil eu dar um clique mas continuo no meu emprego reclamando do meu chefe, achando ruim, sonhando comprar meu carro blindado porque a violência está muito ruim. É até fácil. Eu dou lá meu clique e vou dizer que sou contra isso, mas pô, para tirar a banda da cadeira e ir lá, talvez não. Porque não dá. Eu trabalho muito. fico cansado, chego 11h30 da noite, entendeu? Pô, a escola do meu filho está cara. Aí a gente começa um monte de desculpas do que não fazer. E o sistema reforça isso como padrão de comportamento que é aí que está a história. Como é que a gente muda? Como é que autentica isso para que... Porque não adianta ter quatro ou cinco transformadores, cinco ou seis. A sociedade inteira precisa reagir. É uma cultura de transformação porque a gente está na mudança de era. Claro. É uma galera que tem que ser. Então, eu olho do meu lado e falo sobre isso. Vou tentar contar em um minuto. Posso tentar contar em um minuto, que acho que é uma história de transformação. Eu vou tentar Twitter-like, tá? É um médico americano, tipo médico sem fronteiras. O cara queria fazer alguma coisa com sentido. Ele vai trabalhar num país da Ásia como voluntário. Vamos dizer que seja o Camboja. Aí ele chega lá e fala, bom, o que é ruim aqui? Ah, a mortalidade infantil é altíssima. Ah, eu quero ajudar. Ah, não dá porque a população é ignorante, porque a população passa fome. Então, bom, deixa eu falar com o ministro da Economia. Não, porque não dá, porque não tem dinheiro. Aí ele fala com o ministro da Saúde. Não, porque não dá. Todo mundo sabia por que que não dava. Aí ele falou, bom, vou desencanar eles que se lixem. Aí ele descobriu que tinha uma aldeia pequenininha onde as crianças não morriam. Ele foi ver o que que era é que no país inteiro as crianças eram criadas que nem galinha, solta, ninguém cuidava das crianças. Mas naquela aldeia as mães botavam o moleque para comer, era a mesma gororoba, era a mesma comida ruim, mas botavam o moleque para comer e para limpar o prato duas, três vezes por dia. Era a mesma coisa, só o método, era só uma questão de poericultura. Aí ele falou, meu, porra, é simples. Então, ele pegou essas mulheres, ele treinou para serem praticamente evangelistas, para começarem a ensinar essa metodologia de cuidar de crianças para as aldeias vizinhas. Isso foi se espalhando viralmente, no esforço dele de evangelização. E no fim, ele conseguiu mudar a mortalidade infantil de um país que parecia impossível. Por quê? Porque ele conseguiu enxergar alguma coisa pequena que estava funcionando e viu como escalar isso. Eu acho que isso é chave para São Paulo, para o Brasil, para qualquer outro lugar. Como é que a gente escala alguma coisa que está funcionando minimamente? Genial, assistiu a tua história, Aine. A gente, até fica o recado para todo mundo aqui, quem está conosco. Na quinta-feira agora, vai ter mais uma edição do TEDx aqui na Vila Madalena, cujo tema é o nosso planeta água e o objetivo é exatamente esse, é um call for action mostrando algumas das aberrações que existem no tratamento da água como um recurso com mais variada função e desmistificando alguma coisa e chamando a população, principalmente as pessoas que vão estar no evento, para fazer uma ação imediata em cima disso. Está muito ligado ao exemplo que você deu, eu não vou antecipar o evento aqui para quem for lá, mas muito legal e eu vejo isso também, eu como organizador de TEDx e sentado aqui discutindo o mundo, o Reinaldo colocou um ponto aqui muito legal, as pessoas, vocês inspiram muito as pessoas, mas a gente ainda não consegue converter essa inspiração em ações efetivas, isso é um incômodo da comunidade muito grande e acho que a gente está trabalhando forte para tentar, a partir dessa energia que vocês geram nas pessoas, a gente impulsioná-las. Agora, o Sérgio que hoje está aqui presente, você não vai escapar da sua dica da semana, você não vai escapar, cara, porque o Sérgio traz sempre uma dica para nós. Achei até legal que você estava falando de cliques, que as pessoas vão lá e só clicam e isso não se converte em nada, eu achei um site na internet chama cliquesustentabilidade.com.br e que é um site que as pessoas ficam alguns projetos lá expostos, tipo uma composteira, ecobag, livros infantis e aí se você gostou de algum desses projetos, você se cadastra nele e chama seus amigos para poder clicarem nesse, é como se fosse dar um like e ele tem um número X de likes que ele precisa conquistar e assim que ele conquista esse like, ele ganha esse projeto, chega na casa dele gratuitamente e aí o site defende que a gente não precisa esperar grandes ações para poder transformar o mundo, a gente não precisa esperar o governo tomar iniciativa que aí são empresas ecologicamente responsáveis que bancam esse projeto que conseguem enviar esses produtos para a casa dessas pessoas e é só chamar na rede também para elas chegarem lá, clicarem, conseguirem esse número X de likes e isso chegar na casa da pessoa a pessoa conseguir registrar uma mudança de comportamento e isso também influenciar outras pessoas. Eu achei interessante porque é uma página bancada por empresas, são empresários bancando essas ideias, essas micro revoluções e é baseado em cliques, em likes que teoricamente não fazem diferença nenhuma mas nesse caso, nesse site faz uma diferença, gera um resultado. por mais pequeno, por menor que seja, isso transforma a situação de uma família e isso vai reverberando na comunidade. Achei interessante trazer isso pessoal. está aqui, cliquesustentabilidade.com.br está aqui o site, fica a dica do Sérgio aqui. Meninos, foi, a nossa hora foi embora, assim, num piscar de olhos, foi muito bom conversar com vocês, viu? Queria agradecê-los imensamente, começando pelo René aqui. René, obrigado, viu, cara? Muito caralho, adorei, adorei, queria estar aí com vocês presencialmente, na próxima, quem sabe? Na próxima e aí tem Happy Hour na Vila Amadá. Uma boa desculpa, Sérgio, adorei ter você pessoalmente aqui. Também adorei. Vou ficar mal acostumado agora. Quem sabe eu volto, faço meu ponto aéreo. Quem sabe não. Toda semana. Obrigado, viu? Obrigado, senhor. Renato, muito bom, cara. Foi ótimo. Muito bom ter você aqui, viu, cara? E é isso aí, galera, vocês que estiveram com a gente, muito obrigado. A gente volta semana que vem, aliás, semana que vem, a partir daqui, nós vamos ter três episódios ligados ao tema que nós vamos tratar, o Call for Action que a gente vai tratar na Vila Amadá. então não percam os próximos três episódios e a gente volta semana que vem. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri